O Cine Fusquia é um projeto de cineclube universitário, criado em abril de 2019. Desde o início, a motivação do projeto é que ele fosse um agregador de ações entre os já existentes exibidores do campus da Trindade na UFSC, procurando inclusive montar um circuito semanal. Outra frente seria a de ampliar a difusão além do campus, em outras plataformas, como a TV e a Web. No caso da TV UFSC, buscou-se trabalhar, a princípio, com o acervo já disponível, para depois serem incluídas novas obras, mais diversificadas, de uma forma que se pudesse montar mostras temáticas durante os dias da semana. Com a pandemia e a transposição do projeto para a plataforma do YouTube, viu-se a necessidade de um estudo aprofundado dos dados, seguido de uma reflexão teórica sobre a questão do domínio público no audiovisual, principalmente frente às silenciosas mudanças nas leis de direitos autorais e o atual apelo comercial das plataformas de streaming e canais pagos, versus a importância dos cineclubes e a dificuldade em se encontrar conteúdo gratuito e de qualidade na rede. Como metodologia, o projeto se dividiu em duas fases, no princípio, usou-se os métodos quantitativo e descritivo, no mapeamento, sistematização e categorização dos dados do corpus, posteriormente, o levantamento bibliográfico seguiu os métodos exploratório e qualitativo. No mapeamento, foram listados 116 filmes, dos quais totalizam 100 longas, mais 8 curtas e 8 longas não disponíveis da rede. Nos gráficos a seguir, pode-se conferir alguns dos resultados da categorização e sistematização dos dados. Percebe-se pela lista, que curiosamente os 8 filmes não encontrados na rede são todos do gênero musical, com lançamento entre 1928 e 1935. Na contagem com nacionalidade, em primeiro, 70,3% dos filmes pertencem aos Estados Unidos, e por último, 0,8% ao Japão. Hipopolítica dos detentores das obras na rede, tem-se 29% visíveis e 71% bloqueados. Fica aparente nos resultados dois eixos bem distintos, um comercial, com os detentores dos filmes bloqueados, e outro mais social, por assim dizer, com os dos filmes visíveis. A discussão se dividiu em três tópicos. Direitos autorais e domínio público. Cultura livre e pirataria digital. E cineclube e pandemia. No Brasil, a norma que regula a propriedade intelectual é a LDA, Lei de Direitos Autorais. Onde o ato de criação reserva ao autor o direito moral e o direito patrimonial. A lei hoje no Brasil é de 70 anos de proteção da obra a partir da morte do autor, valendo após 1º de janeiro do ano subsequente, exceto obras fotográficas, audiovisuais e coletivas, que contam a partir da publicação. Já nos Estados Unidos, país onde a maioria dos filmes de nossa lista foram produzidos, foi aprovado em 1998, o digital Millennium Copyright Act, estendendo o prazo normal de 75, para incríveis 95 anos de proteção a partir do lançamento da obra. Isso tudo por causa de Mickey Mouse, criação de Walt Disney que entraria para o domínio público em 2003, e movimentou um batalhão de advogados no lobby para o aumento do prazo em 1997. Com a pandemia, os cineclubes foram obrigados a adaptar seus formatos, surgiram diversas lives, podcasts, webconferências, postagens com dicas de filmes e curiosidades, enfim, outras formas de compartilhamento, pois a vigilância e punição no ambiente online é bem mais intensa do que no presencial. É evidente que não apenas para a prática da arte do cineclubismo, como aos demais setores da sociedade do século XXI, lude uma séria revisão da propriedade intelectual. O direito autoral hoje no mundo está condicionado a prazos que variam, conforme o país, de 50 a 100 anos após o falecimento do autor, ou publicação da obra. A maioria absoluta das obras anteriores a 1925 está fora de catálogo, perdida ou é desconhecida. Voltamos ao cinema mudo, através de caladas mudanças no final do milênio passado, que nos remetem a um século de atraso cultural. Para o projeto Cinewski, o YouTube que inicialmente se mostrou um problema, no final virou a solução. Através da plataforma, conseguimos identificar quem são os reais detentores dos direitos autorais das obras, se elas se encontravam ou não em domínio público, bem como os detalhes das restrições. Ainda que os 100 filmes aqui da nossa lista representem uma pequena parcela do cinema mundial, a porcentagem de 29% de filmes visíveis, e 71% bloqueados, nos foi bem significativa do cenário, em que se encontram acesso a filmes em meio digital durante a pandemia de Covid-19. Música